Mandou bem, Babi. Olha aí. Joia. Eu acho que eu tenho mais força com a direita. Com licença, faz esse movimento. Sempre aqui, ó. É que eu tô sentindo. Mandou bem, Babi. Me pega lá em cima. Mandou bem. Pega deixando sempre reto aqui no dedinho. Mandou bem. Não aperta os quatro de uma vez, Babi. Não aperta. Não aperta. Não, não. Não os quatro dedos. Não é pra apertar os quatro dedos. É, vai apertando assim, ó. Sabe? Mas sabe a última coisa? Você se sente quando enche, gente. É que o leite volta pra cima. E o leite é no balde, né? No chão, não. Só os quatro primeiros que você desperdiça. Olha a mira, hein? Olha a mira. Sempre trava aqui, ó. Eu não vou falar essas coisas, não. Porque eu não sei que horário passa. Sempre trava o dedo de cima primeiro. Ó. Essa porta tem horário passar comigo. Quando acabar o leite da vaca. É, meu? É. Leva quantos minutos, mais ou menos? É, mas isso aí que eu tenho um salário inteiro pra você fazer.